A Semana Nacional do Meio Ambiente começa em 1º de junho e vai até 5 de junho, quando se celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante toda a semana, a intenção é promover a discussão sobre o meio ambiente e também incluir a população em pautas que tratem da preservação do patrimônio natural do Brasil. Para o ambientalista Daniel, tudo isso deve fazer parte de uma mudança de mente, de uma preocupação e sensibilização constante, não só nessas datas comemorativas. Nós estamos muito informados pela televisão, pelas redes sociais, mas há um ambiente bastante de briga, de divisão. E, na verdade, não precisamos brigar. O Brasil é e sempre vai ser, se a gente não descuidar demais, campeão mundial da biodiversidade, das reservas de água, das terras, da diversidade humana. Tudo isso são questões ambientais onde ninguém precisa brigar. Nós temos que pensar agora em somar. Somar quer dizer o quê? Dialogar. E isso, às vezes, parece difícil, se você não tem o costume. A gente hoje está se machucando bastante. A sociedade está machucada, dividida. E aí nós precisamos começar a ver, a questão ambiental está em todas. Holândia poderia ser a capital verde do ciclismo. O município plano tem a volta do São José, tem a mobilidade urbana com 20%. Tudo isso é fantástico. Então, a gente começar a ver a nossa vocação, os nossos potenciais. Para ilustrar a questão, ele montou essa figura para a nossa equipe. Dois bonecos que puxam para lados opostos uma corda com um nó. O nó simboliza os problemas ambientais. Ao invés de cada um puxar seu lado e apertar ainda mais o nó, a intenção é desatar esse nó, através de debates e mais participação popular, já que a preservação do meio ambiente é tarefa de todos. É que legado que nós vamos deixar. Isso, como você acabou de falar, tem que passar de uma semana, isso tem que ser o dia a dia e não é fácil. A gente vai ter que dar a cara para bater, porque não adianta apontar. Não adianta apontar. Eu tenho que deixar o meu lado ambientalista um pouco de lado, eu tenho que me infiltrar mais nos lugares que muitas vezes a gente acaba condenando. Olha, eu sendo preconceituoso. E assim, aprender a falar a linguagem dos outros e com isso desfazer muitos mal-entendidos e trazer oportunidades para o Brasil. Você imagina que um arco de violino feito do pau-brasil, lá na Alemanha, custa 3 mil dólares. Então, de novo, o que acontece? Enquanto nós no Brasil estamos brigando, quem que sai lucrando? É o estrangeiro. O estrangeiro que sempre saiu lucrando na nossa terra. Então, ele semeia a discórdia para a gente se ocupar com brigas, com futilidades e esquecer que com toda essa biodiversidade, nós poderíamos ser um país muito mais justo. Aqui não é mais lugar de pobreza. Eu acho que nós temos que agregar valor, a natureza está aí, a água está aí. Tudo isso são coisas para a gente ganhar dinheiro. Durante a nossa visita, Daniel também mostrou essa ilustração, mostrando de forma simples como a água, um dos bens do meio ambiente, é afetada de acordo com o meio. Nas plantações, agrotóxicos. Na cidade, lixo. E com as árvores e reflorestamento, a água gera mais água. Além das mudanças de pensamentos e atitudes em relação ao meio ambiente, ele acredita que muitas respostas sobre a prevenção podem vir das crianças, o futuro do meio ambiente. Elas se conectam com o ambiente. E aí eu vou junto. E aí, de repente, toda aquela dificuldade, o que eu vou fazer? Porque nós somos robóticos. A gente quer um tamborzinho para o lixo, quer falar que tem que racionar água, que tem que fazer cisterna. Tudo isso é muito bom, mas é insuficiente. Nós temos que começar a entender melhor o que é o ambiente. Eu sou água, eu sou água, eu sou ar, eu sou terra, eu sou tudo isso. Parece um pouco filosofia, romantismo. Mas se você acompanha uma criança na floresta, ela vai te colocando todos esses ministérios de uma forma muito leve. Então, a gente precisa disso. Muito mais passeios, visitar fragmentos florestais, como por exemplo a Chácara Marabu. Olha que incrível nós temos aquela mata. Nós temos poucas matas na região. E começar a aprender o que é um equilíbrio, o que é uma harmonia, o que é reciclagem na floresta. Não existe lixo. Então, muitos conceitos hoje que nós estamos bitolados, É por causa da indústria que quer que a gente não abra a visão, A política que não quer que a gente abra a visão. Nós temos que abrir visão. E não precisamos inventar roda. Basta a gente se conectar mais com a natureza. Uma conexão que também pode ser participativa, Através de conselhos, debates e reuniões. Por isso ele convida toda a população para o conselho do meio ambiente. É um lugar muito legal para amadurecermos naquela ideia de, em vez de apertar o nó, Começar a dialogar. Nós vamos ter a Conferência Municipal do Meio Ambiente na terça-feira, dia 4. O credenciamento vai começar às 17h30. Não precisa chegar nesse horário. Lá no Sindicato Rural. Daí vai ter uma pequena palestra sobre água e discussões. E aberto à população. Então, eu acho assim, quem está vendo esse programa, Participa desses momentos onde você junta o Poder Público, a sociedade, Várias organizações de Holândia, professores, alunos. E assim, começar a se manifestar, a ter ideias. Mas não naquele sentido de brigar. De somar. De aprender a ouvir e apresentar suas ideias. Está todo mundo muito bem-vindo. Então, vai ser um feito no Brasil. Letra Público. Então, eu vou deixar o Brasil emcional. Eu vou deixar o Brasil.